DJ Fran E eu, criança presa, e brinquedos de trapaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tira e peça, peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mar e no mundo, vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mar e no mundo, vamos brincar E eu, criança presa Brinquedos de trapaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tire dessa peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Valendo,цы, canções de mimar Vamos interactivity Vem, amigo, nadar nos rios Pessoal para magios Vem, amigo, nadar nos rios Vale no mar e no mundo, vamos brincar Ei, meu amigo, Charlie Brown Ei, meu amigo, Charlie Brown Ei, meu amigo, Charlie Brown Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval Charlie Ei, meu amigo, Charlie Ei, meu amigo, Charlie Brown Ei, meu amigo, Charlie Brown Ei, meu amigo, Charlie Brown Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge bem Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, pois igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, 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 Charlie Hey, hey, meu amigo Charlie Hey, meu amigo Charlie Meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown Hey, meu amigo Charlie Hey, meu amigo Charlie Brown Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge bem Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, pois igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, Charlie Hey, meu amigo Charlie Brown 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 Jardim 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 Brown